Sejam bem-vindos a mais um episódio de Idiotas em Carros. Já começamos com este carro à frente, que não aguarda a passagem deste veículo. E isso vai acabar acontecendo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? E você aí que tem um vídeo para nos enviar, seja o susto, o queda ou o enquadro, ou algo diferente que você filmou, só nos enviar no primeiro link aqui da descrição. Então é isso pessoal, tamo junto e segue com o vídeo. Já começamos este episódio mostrando este motorista que teve que desviar de um caminhão que estava vindo na contramão. Graças a sua agilidade ele conseguiu se livrar de um acidente. Repare que o sinaleiro está aberto para este motorista prosseguir. Logo ele visualiza outro veículo que estava vindo na contramão, que acaba batendo nele. Ao que tudo indica, o motorista que invadiu a contramão e bateu nele, acabou dormindo no volante. Quando o tempo está chuvoso e o asfalto está molhado, a tensão tem que ser dobrada, pois um pequeno vacilo pode levar você a perder o controle do seu veículo. O motorista da frente, mesmo sabendo que este veículo tinha prioridade, não aguarda a passagem dele e acaba ocasionando isto. Presta atenção neste carro prata do lado direito. O motorista troca de direção de última hora, o que na maioria dos casos não termina muito bem. Aqui temos mais um caso de um motorista que, por motivos desconhecidos, acaba invadindo a contramão e ocasionando tudo isso. Esse motorista do carro branco, que vem fazendo a curva rapidamente, passa muito perto deste veículo e acaba batendo no retrovisor dele, quebrando e fugindo. Severo, pela 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 por, cominhamos um negócio de driver com vários ônibus do carro dessa jogada eai para os seus musítos! Towerista do carro Holland Т Fr惹 O sinaleiro abre para esses motoristas seguirem nessa direção. Porém, este engraçadinho pensou que daria tempo de passar no sinaleiro vermelho. E isso acontece. Temos aqui mais um exemplo de um motorista que passa no sinal vermelho. E isso acontece. Aqui temos mais um exemplo para conscientizar vários motoristas. E este, mesmo vendo a placa de pare, não verificou se estavam vindo outros veículos antes de entrar. E acabou tendo um grande prejuízo. Por sorte, nenhum ocupante dos demais veículos se machucou. Preste atenção neste carro do lado direito. Ele não sinaliza a entrada para o lado esquerdo e acaba batendo neste veículo. Ao longo do vídeo, vocês virão vários motoristas passando em sinais vermelhos. E este foi mais um. Ambos os motoristas estão todos bem. Aqui temos mais um exemplo da falta de atenção de alguns motoristas. Este para no meio da estrada do nada, engata a marcha ré e acaba atendendo este veículo por falta de atenção. O sinal abre para os demais veículos que vão para o lado esquerdo. Mas o lado direito, que era para onde o motorista da caminhonete iria, ainda estava fechado. Mesmo não pegando as imagens completamente, esta caminhonete de segurança filma o momento em que o motorista perde o controle do seu carro e bate neste veículo que estava estacionado. Veja aí as responsabilidades deste motorista passando em alta velocidade pelo acostamento. mas logo ele teve uma grande surpresa. Veja o que a desatenção deste motorista do carro branco causou neste caso. Ele troca de faixa sem sinalizar e sem dar a distância de segurança. E como estava no seu ponto cego, o motorista do caminhonete não percebeu e não teve como desviar. Preste atenção neste carro convencível de luxo. O sinaleiro abre e o motorista sai tranquilamente. Mas ele resolve dar uma pequena acelerada no carro e isso só acontece. Só para constar, o motorista do carro está bem, por apenas danos materiais ao veículo. Veja o que a câmera de segurança deste veículo que estava estacionado filma. Logo após a batida, o motorista que bateu acabou fugindo. Ele pensou que não iria arcar com os prejuízos, mas por conta da câmera de segurança e além de filmar a placa do seu carro, também filmou o seu rosto. Ele foi encontrado e no final das contas ele não escapou de arcar com os prejuízos. Como foi visto, o motorista acabou perdendo o controle do seu veículo, entrando na contramão e batendo em outro carro. Um motorista do carro branco não deu a preferência para este veículo. Ele até tenta desviar, mas acabou piorando o caso. Veja como aconteceu por outro ângulo. Preste atenção neste veículo. Enquanto saia de uma loja de suplementos, o motorista não verifica se estava vindo outros carros antes de entrar na pista. Uma lona cai desta caminhonete e com ela vão alguns objetos e por sorte não causou nenhum acidente. Este carro amarelo que estava em alta velocidade ficava perdendo o controle e batendo na traseira de outro veículo logo após bate em uma ponte. E o veículo que foi atingido ainda bate em outros carros. Um motorista de este caminhonete faz uma conversão proibida e ainda comete este erro. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.